E um incêndio, gente, atingiu hoje, quarta-feira, parte de um prédio comercial lá no setor Campinas, aqui em Goiânia, aquele setor famoso, né, que tem várias lojas. O Gustavo Soares põe aqui no telão pra gente, porque as chamas, elas ficaram altíssimas, muita fumaça, o pessoal se assustou bastante, né, Gustavo? Boa noite. Exatamente, Danusa, boa noite pra você e boa noite pra todos que nos acompanham. As imagens são realmente impressionantes, todas as chamas que atingiram em parte desse prédio, desse prédio que fica no setor Campinas da capital, geraram uma fumaça enorme que assustou todos os comerciantes e os clientes que ali percorriam, né, e compõem um fluxo de comércio ali. O corpo de bombeiros, ele foi acionado por volta da uma e meia da tarde pra conter esse incêndio. Foram usados 14 viaturas, um guindaste e também 30 mil litros de água pra conter esse incêndio que foi contido, né, que foi banalizado ali por volta das 4 horas. Uma pessoa, um homem de 40 anos, foi ferido, foi resgatado pelo corpo de bombeiros militar, ele sofreu queimaduras na região da lombar e dos membros inferiores, ele foi encaminhado pro Hospital Estadual de Urgências, o UGOL, e além desse homem ferido, também foi resgatado pelo corpo de bombeiros três cachorrinhos de pequeno porte e foram devolvidos, claro, pros seus donos. Ainda não se sabe a origem, né, desse incêndio que causou essas chamas. Enfim, o rescaldo foi finalizado agora há pouco pelo corpo de bombeiros militar e a perícia vai começar. E em caso de atualizações, a gente volta aqui pra te informar. Eu volto com você, Danusa. Tá certo, Gustavo. Obrigada. Boa noite pra você.